E cresce o número de casos de dengue no estado de acordo com o boletim da décima primeira semana epidemiológica houve um aumento de 82% nos registros de dengue em relação ao mesmo período do ano passado os detalhes na reportagem pra você Com a segunda morte confirmada por dengue no estado a atenção se volta para a quebra do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti em uma tentativa de diminuir a quantidade de casos A gente já vem monitorando a questão dos sorotipos circulantes no estado Existem 4 sorotipos para dengue, dos 4 estavam circulando o 1 e o 2 durante um período Desde o ano passado que outros estados já tem verificado a introdução do sorotipo 3 Possivelmente ele esteja também dentro do nosso estado A gente ainda não detectou, mas é bem provável O que significa isso? Significa que tem uma parte da população que ainda não teve contato com esse sorotipo E tendo, vai ter o aumento de casos, obviamente Lembrando que assim, quando você tem contato com um dos sorotipos Você tem imunidade permanente Só que como esse outro está com um tempo que não circula no estado Muita gente está susceptível à infecção desse sorotipo Hoje no Piauí já são mais de 3 mil registros da doença Com maior incidência no sul do estado Uma situação que requer bastante atenção Naquela região lá de Bom Jesus, o próprio município de Bom Jesus de Currais O estado já somou esforço junto com o município Adotando a questão do fumacê para bloqueio da transmissão dos casos E estamos, já conversamos com o coordenador da regional de saúde daquela região lá E já estamos autorizando a fazer também essa intervenção Em mais dois municípios lá da região De acordo com o último boletim epidemiológico Houve um aumento de cerca de 82% nos casos da doença Com relação ao mesmo período do ano passado Esse crescimento semanal traz uma preocupação Com relação a se repetir o mesmo que houve em 2022 Uma verdadeira epidemia de arboviroses Existem dois fatores ambientais que são preponderantes Para a questão do seu sucesso na reprodução Que é temperatura e umidade Então assim, no momento tem muita umidade E a temperatura fica oscilando, aumentando e diminuindo Quando aumenta isso contribui de forma positiva Para que ele aumente o seu processo de reprodução E a gente ainda fica mais preocupado Porque no momento que se suspenderem mais, diminuírem as chuvas Vai continuar a umidade relativa do ar E a temperatura vai aumentar E aí esses dois fatores ambientais Eles contribuem decisivamente para que o mosquito aumente o processo de reprodução Mas além das medidas tomadas pelos órgãos de saúde A população precisa fazer a sua parte na prevenção contra a dengue É uma situação crítica no momento É uma situação delicada Mas que a gente precisa que a gente está chamando Os esforços da população Eles precisam nos ajudar No sentido de eliminar os criadores De limpar seus quintais Não deixar nenhum recipiente que possa acumular água E com isso venha proliferar mais mosquito É gente, está aí A informação é clara e objetiva Você de casa tem que fazer a sua parte Os casos de dengue são alarmantes Existe essa preocupação por parte das autoridades E as informações nós estamos aqui diariamente passando para você Aqueles cuidados, gente Com o seu quintal Verifique direitinho se não tem um criadouro aí do mosquito Que é vetor de todas essas doenças Dengue, zika e chikungunya Então muita atenção, muito cuidado São muitas doenças aí Que são oriundas desse vetor do mosquito Aedes aegypti Então faça a sua parte Não deixe aí na sua casa esses criadouros Porque realmente os casos estão crescendo É uma situação realmente alarmante Existe esse risco de uma epidemia Então você de casa faça a sua parte